Olá, esse é mais um Imprensa Entrevista, eleições petistas, hoje com o Renato Simões. Muito obrigado pela entrevista. Renato, por que é que você resolveu se candidatar, ser pré-candidato ou candidato à presidência estadual do PT aqui em São Paulo? Bom, esse é um momento de uma disputa muito maior pelos rumos do PT. A presidência e as direções serão eleitas no plano estadual e no plano nacional em congressos. E nós integramos a nível nacional um movimento que reivindicava uma imediata convocação do congresso logo depois da consolidação do golpe. Infelizmente, o campo majoritário do PT atrasou o quanto pôde. Nós vamos realizar o congresso um ano depois do governo legítimo do Michel Temer instalado. Então, a nossa chapa, primeiramente fora a Temer, se referencia nesse movimento nacional Muda PT que propõe uma revisão geral da política do PT. E ela é urgente porque nós adiamos muitos dos grandes temas nacionais do PT por muito tempo. Ora porque a gente precisava ganhar a eleição, ora porque a gente precisava governar, ora porque a gente estava sendo atacado, ora porque a gente estava sendo criminalizado. E o fato é que o PT foi empurrando com a barriga muitos debates sobre a sua estratégia, seus métodos, suas concepções. Nós queremos, portanto, fazer esse debate aqui em São Paulo. Porque o PT de São Paulo, pelo peso político e quantitativo que tem no cenário petista nacional, define muito do rumo nacional do PT. E, infelizmente, já há um bom tempo o PT de São Paulo tem exportado métodos e concepções que tem feito com que o PT aprofunde a despolitização, a desideologização, a conciliação que marcaram nacionalmente uma postura do PT. Então, é uma batalha. Nossa chapa procura organizar alguns grupos da esquerda petista para disputar essas ideias e com ela o nosso espaço na direção nacional, na direção estadual e na mudança geral de rumos do PT. Você citou o movimento Muda PT, que tem mais de uma candidatura aqui em São Paulo. Por que esse racha, entre aspas? Não é um racha, é uma contingência. Além de evitar que o Congresso fosse realizado ainda no ano passado, o campo majoritário colocou como porta de entrada do Congresso um PED. E o PED é uma forma de eleição das direções que, no nosso entendimento, já deu o que tinha que dar. Ela introduziu no nosso meio distorções brutais do sistema político que nós viemos para transformar. E, pelo contrário, o PED se transformou em mais uma forma de adaptação do PT a esse sistema político. Isso explica por que há um grande número de chapas. Porque, além da disputa das grandes ideias, há disputa também pelas direções. E as forças políticas precisam garantir o seu espaço na direção e, por isso, uma quantidade maior de chapas se coloca. Diferentemente do campo majoritário, que tem uma pluralidade interna muito maior do que no Muda PT, que, muitas vezes, são caciques e mandatos que se odeiam entre si, mas estão juntos numa única chapa no plano estadual, e que tem por objetivo também consolidar a sua maioria no plano partidário. Nós temos um grande acordo com as chapas, as quatro chapas do campo do Muda PT, a da articulação de esquerda, a do companheiro Rilo e do companheiro Neber, a nossa, primeiramente, fora Temer, com o avante, o garantia de luta, a militância socialista, e a chapa dos companheiros de Guarulhos, encabeçada pelo Loi Petá. Essas quatro chapas, elas estarão atuando conjuntamente no Congresso Estadual do PT, e a nossa expectativa é que nós possamos estar juntos também, mudando a direção estadual, que será eleita, como eu disse, no Congresso. Você cita um problema do PED, que é a eleição direta dos filiados, e que, de fato, tem inúmeros problemas de fraude, de eleitores não filiados votando, fantasmas votando, mas, quando a gente vai para o Congresso, não é um jeito também de afastar um pouco a base do partido, a base que está, não necessariamente institucional do partido, mas a militância, na hora de fazer os votos? Pelo contrário, nós entendemos que o processo de participação dos filiados, ele não pode se esgotar, como numa eleição democrática burguesa, a cada quatro anos, indo um dia na urna para ele escolher uma direção que, muitas vezes, a pessoa nem conhece. O que nós temos visto com o PED é um festival de problemas que nós já corrigimos na sociedade, mas não corrigimos dentro do PT. Se eu tenho caso de compra de voto numa eleição institucional, eu posso ir ao Ministério Público, eu corrigo, a crime, transporte de eleitores, pagamento coletivo, tudo isso são mazelas que, muitas vezes, o PED importou de um sistema que é republicano, mas é da República Velha. É algo que realmente não serve para um partido socialista que procura outras relações sociais. Então, nós não entendemos que o voto direto é a única forma de expressão democrática. Pelo contrário, o PT se construiu através da participação de qualquer filiado nos seus órgãos de base, seja no núcleo, seja no setorial, nos encontros municipais, zonais, que eram anuais. Agora, a gente passou para encontros a cada quatro anos e uma eleição, como eu disse, que reproduz mazelas injustificáveis num partido como o nosso. Então, nós estamos propondo na nossa tese, tanto no plano nacional como no plano estadual, um conjunto de novos mecanismos de participação para que o filiado possa exercer a sua cidadania de forma permanente organizada em instâncias coletivas que funcionem. Veja, por exemplo, que nós temos 1 milhão e 700 mil filiados no país, se envolveram 250 mil pessoas numa votação, em que 80 mil eram candidatos e candidatas. Então, é muito pobre se a gente restringir o que a gente espera de filiados do PT na sua participação ao PET ou a uma votação a cada quatro anos. Por exemplo, nós estamos propondo a rotineirização de plebiscitos e referendos de posições que muitas vezes são polêmicas no interior do PT e que nós podemos suscitar um amplo debate. Nós também estamos propondo mecanismos virtuais de participação para que a gente possa ter, além dos meios ordinários que precisam ser resgatados, como os núcleos setoriais, a gente também tenha outras formas que expressem a participação de novas gerações e de novas linguagens de participação. Então, nós entendemos que o PT, como partido que busca superar a clássica divisão entre partido de quadros e partido de massas, ele tem que compor mecanismos de participação direta e institucional com mecanismos de construção de organismos coletivos onde essa participação se dê de forma mais organizada. Muita gente diz que o PT se afastou dos movimentos sociais, da base política, da base social, principalmente de juventude, da galera que está mais na rua. As últimas eleições mostram que a juventude, de fato, não tem votado para o PT aqui no Estado de São Paulo. O que precisa para mudar esse panorama? No primeiro lugar, precisa mudar a política. política, porque se a gente não tem uma política que empolgue novas gerações, que buscam alguma inovação na vida do sistema político, nós vamos reproduzir um sistema de exclusão, porque esse sistema político que nós vivemos, ele é um sistema de exclusão de mulheres, de negros, de LGBTs, de jovens. Então, o nosso projeto político, ele atraiu na sua fundação uma geração de lutadores e lutadoras sociais que construíram o PT. Nós tínhamos, evidentemente, na construção do PT, 70, 80% do partido era composto por jovens. Hoje nós somos 16% apenas jovens no interior do PT. Numericamente, nós nem teríamos os 20% que se dirigem para compor as direções. Então, é evidente que há um descompasso entre política e organização. Tanto é que a JPT, e aí entro no aspecto organizativo, ela acabou reproduzindo muito da burocratização e institucionalização do PT. Até o espaço jovem dentro do PT é um espaço que não atrai a juventude. Principalmente essa juventude que mencionou, que está na luta, que está na ocupação da escola, que está fazendo grafite na periferia. O PT diz pouco para essa moçada hoje. Então, nós defendemos, ao mesmo tempo em que o partido reafirma o seu ideário socialista, feminista, libertário, e propõe utopias que possam motivar novas gerações a se engajar num projeto como o nosso, buscar uma outra forma de organização. autônoma, com menos burocracia, com mais foco no engajamento do jovem, na luta, do jovem petista, na luta da juventude como um todo. E nós esperamos, com esse duplo movimento, voltar a atrair uma juventude que se afastou do PT. Hoje, nós temos, como eu disse, 16% de filiados jovens, e nós temos que encontrar, não só no aspecto organizativo, mas também no aspecto político e ideológico, as razões para esse afastamento. A gente teve, recentemente, uma polêmica bastante grande aqui no estado de São Paulo, com a manutenção de um acordo que já existe há muitos anos, do PT, entre aspas, concor com o PSDB na hora da eleição da nossa diretora, da presidência da Assembleia Legislativa. Quem defende esse tipo de composição, de aliança pontual, ou seja o nome que queira dar, afirma que isso é necessário para a manutenção do diretório estadual por questões de funcionários, de dinheiro e tudo mais. Qual a sua posição diante disso? Olha, eu acho que, primeiro, essa discussão foi muito mal feita aqui. Por um lado, eu fui deputado estadual aqui, três mandatos, e nós sempre defendemos, na bancada, a proporcionalidade na composição das mesas. É um princípio constitucional, é um direito do partido estar representado na mesa do parlamento, tendo em vista que nós estamos lá, naquela proporção, pelo voto popular. Então, é algo que é devido ao partido, não é algo que dependa de uma composição político-partidária. No entanto, nós temos que ver que nós não estamos vivendo qualquer momento. E eu acho que esse congresso, nesse sentido, é o congresso que vai fazer cair a ficha para muitos setores do PT que não perceberam ainda o momento excepcional que a gente vive. Não basta a gente caracterizar no nosso discurso para inflamar a massa de que nós vivemos um golpe. É preciso que a gente se convença de que houve, de fato, um afastamento violento da presidenta Dilma do governo federal para impor uma outra agenda e um outro bloco político que foi derrotado quatro vezes nas eleições. Então, não é uma alternância no poder. A Constituição foi rasgada. E, nesse sentido, é preciso que o PT recupere o seu espaço de oposição a esse campo que foi vitorioso. Nesse sentido, eu me manifestei contrário a uma composição nas casas legislativas e nos governos. Porque é preciso da nitidez programática. Não porque seja um pecado a gente querer estar numa mesa diretora ou porque seja equivocado a gente colocar essa estrutura a serviço da luta popular e da construção partidária. É porque, nesse momento de excepcionalidade, o PT precisa ter muita nitidez. Ele precisa dizer para a sociedade o que está acontecendo. E a sociedade não entende como é que no pântano em que a política brasileira se transformou, a gente pode denunciar um golpe e participar em mesas diretoras ou em governos estaduais e municipais com partidos golpistas. Então, eu sinto que essa discussão foi fulanizada, ela foi colocada de uma maneira rebaixada, como se fosse apenas o problema do cargo. Não. Eu acho que é mais grave do que isso. É a ideia de que é possível, dentro desse momento excepcional que a gente vive, fazer o que a gente sempre fez. Fazer o que a gente sempre fez é que nos enfraqueceu para enfrentar o golpe. É a gente se esquecer do espaço político à esquerda que o PT precisa ocupar. E, portanto, nesse sentido, eu não transformo isso na bandeira central do enfrentamento aqui em São Paulo, mas é possível, preciso reavaliar essa moderação na oposição que a gente faz aqui. Afinal de contas, o bloco tucano, ele se estabeleceu em São Paulo com tal peso que transformou São Paulo na ponta de lança do golpe. Então, aqui está a Fiesp, que financiou a todos, aqui está o PMDB do Temer, aqui está o PSDB do Serra, do Alckmin, do Fernando Henrique, que estão associados ao golpe. E é preciso que aqui em São Paulo o PT volte a ocupar o espaço político da esquerda, da oposição, radicalizando a luta política. Por isso, eu considero equivocado que o diretório estadual tenha apenas lavado as mãos e, dito à bancada, resolvam lá a melhor forma de conseguir a primeira secretaria. Não é dessa forma que eu acredito que nós vamos recuperar o elã de oposição e de disposição programática e ideológica para a oposição. Como é que o senhor enxerga essa relação entre o partido e as suas bases parlamentares? Olha, o partido tem instâncias e as bancadas são instâncias partidárias. Elas não são autônomas, nem elas estão livres para fazer o que bem entendem. O que acontece com esse processo de institucionalização que marcou o PT ao longo dos últimos anos é que as bancadas foram se transformando em organismos autônomos e aparelhando o partido. Isso a gente sente muito aqui em São Paulo nas macro-regiões. Aquela macro é do deputado sulano. ali ele tem o coordenador da macro, a maioria da direção, ali ele tem um eleitorado fixo, cativo e, portanto, as outras forças, elas têm que tomar uma participação marginal na condução daquela macro. Também nos diretórios zonais da capital a gente verifica muito isso, mandatos que se apropriam de instâncias e, nesse sentido, o que a gente tem visto é uma desagregação política do partido, não em forças políticas, em correntes de opinião, em tendências ideológicas, mas em mandatos parlamentares que têm objetivos de muito curto prazo. Então, eu acho que o partido ele não pode perder o caráter dirigente da sua relação com as bancadas. Por isso, eu fui contra, no Diretório Nacional, a liberação da bancada federal na Câmara e no Senado pra fazer composições, como aqui em São Paulo. Como eu disse, esse não é o elemento central, mas é um elemento muito importante de como o PT vai abrindo mão da sua necessária direção e orientação política das suas bancadas. O senhor citou a questão dos diretórios zonais aqui em São Paulo e eu imagino que seja a realidade de muitos diretórios municipais também ao longo do Estado. A falta de dinheiro pra manutenção desses diretórios. Aqui em São Paulo, boa parte deles não existem mais, existem burocraticamente ou até as pessoas se reúnem e tudo mais, mas não existe mesmo um diretor. Muitas vezes, a aproximação com os parlamentares se dá por essa necessidade de dinheiro mesmo. Como resolver essa questão? Primeiramente, com a reforma política. Nós nos acostumamos e mal acostumamos com o financiamento empresarial de campanha. Isso significa que o PT abriu mão da sua política militante de finanças. Assim, nós temos parlamentares, assessores, secretários que tiveram percentuais rebaixados de contribuição partidária, muitos que não pagam o partido. Os filiados foram desobrigados de votar, de pagar mensalidades pra exercer o direito de voto. Então, tudo isso se deu num contexto em que o PT não era sustentável do ponto de vista econômico e financeiro, mas tinha a porta do financiamento empresarial. E o financiamento empresarial ele não se restringia ao financiamento de campanhas. Ao final dos anos de gestão, ao final da gestão daquele ano, o tesoureiro precisava tapar o buraco, precisava pagar o décimo terceiro, precisava fechar as contas, sempre tinha a possibilidade de recorrer a uma empreiteira, a um banco, a uma grande empresa por doações empresariais. Os mandatos, eles acabam bebendo dessa fonte, porque eles são até pouco tempo, somente na última eleição municipal foi proibido o financiamento empresarial, mas as eleições também eram bancadas por segmentos empresariais. Então, a gente começou a mal acostumar o PT como um todo. Alguém vai pagar a conta e não sou eu. Alguém vai manter essa sede aberta para que eu não ponha a mão no bolso e contribua com ela. Nós deixamos de fazer a cotização individual como política principal de sustentação. A gente deixou de fazer a festa, de fazer o bairro, de fazer o churrasco, de fazer a noite da pizza. Eu acredito que nós precisamos recuperar o caráter militante das finanças partidárias. Eu sou favorável a uma refiliação global. Nós estamos propondo na nossa tese. Uma refiliação permanente a cada dois anos os filiados e filiadas recompõem o seu compromisso com o PT em grandes festivais como é da tradição dos partidos de esquerda na Europa, em vários países. Você congrega num grande espaço de debate político, de cultura, de convivência. as pessoas que vão lá e reafirmam o seu compromisso com o partido e reafirmar o compromisso com o partido é participar. Participar de um núcleo, de um debate, participar financeiramente. Então, hoje, é muita preguiça em muitos municípios a gente depender de um parlamentar para manter a sede do partido aberta. E é uma preguiça decorrente do mau uso de um cachimbo que fez a voca torta. Que é a ideia de que finanças do partido não é tão importante assim. Alguém vai aparecer e pagar a conta e sempre essa pessoa que aparecia estava vinculada ao financiamento empresarial. Vamos dar um pouco de assunto. Na questão do golpe, existem alguns pensamentos que eu consegui identificar dentro do PT. Tem gente que quer em volta a Dilma, tem gente que fala só fora a Temer, mas não necessariamente se implicaria em volta a Dilma. Tem gente que quer eleições diretas. Qual é a posição do senhor? Bom, nós defendemos a ideia de que o golpe precisa ter uma saída democrática. Há duas ou três saídas democráticas. A volta da presidenta Dilma com a anulação do impeachment com certeza é uma delas. A antecipação de eleições presidenciais com a direta já é outra delas. A ideia de uma ampla constituinte que seja ao mesmo tempo delineadora de uma saída para esse golpe e uma revisão de todo o sistema político que está em cheque também é outra delas. Nós, dizemos, todas são legítimas. Qual é o centro da nossa tática que está em discussão? Nós não abrimos mão, por exemplo, da disputa no Supremo Tribunal Federal pela anulação do golpe. Mas é impossível a gente colocar todas as nossas fichas no centro da nossa tática numa decisão de um judiciário que foi cúmplice do golpe. O Supremo Tribunal Federal, ou por omissão, ou por conivência, ou por clara participação, referendou o golpe. Portanto, não me parece que seja adequado que o centro da nossa tática seja a volta da presidenta Dilma. Tanto é que o conjunto dos movimentos sociais, dos partidos políticos, organizados na Frente Brasil Popular, na Frente Povo Sem Medo, definiu a ideia de três grandes eixos. É o fora Temer, nenhum direito a menos e direto a já. Porque você está ao mesmo tempo compondo um amplo sentimento nacional contrário ao atual governo, porque o Temer é um dos governos mais impopulares e ilegítimos da história do Brasil, com a defesa de um programa contra a revisão dos direitos, que é o centro da agenda neoliberal do atual governo, com uma saída democrática que coloca na mão da massa a solução. Nem do judiciário, nem do legislativo, é na mão da população em eleições livres e diretas. Portanto, nós achamos que é preciso a gente manter viva a ideia do Anula STF, manter viva a ideia de uma constituinte, mas que o centro da nossa tática no momento é a mobilização de massas para encerrar o governo Temer e para que nós tenhamos eleições diretas. O que também é importante demarcar é com a ideia de que direta a já significa Lula 2018. nós queremos a candidatura, acho que 100% do PT hoje quer a candidatura do presidente Lula. Nós entendemos que a candidatura do presidente Lula deve se dar com um programa democrático popular, portanto, não é a repetição das políticas públicas do Lulinha, Paz e Amor, são todas fundamentais, nós queremos elas de volta, mas nós queremos a reforma política, a reforma tributária, queremos a regulação democrática da mídia, queremos a reforma agrária, a reforma urbana, é um programa de transformações estruturais que nós não conseguimos realizar ao longo desses nossos 14 anos de governo. Por isso, um leque de alianças à esquerda e por isso, uma política que não espera o calendário institucional de 2018. O lançamento imediato da candidatura do presidente Lula tem a ver com esse processo de mobilização do Fora Temer, do Direta Já, que é encerrar o quanto antes esse capítulo antidemocrático do golpe e abrir um novo processo democrático no país. Mas de que forma, considerando o Congresso que a gente tem aí hoje e considerando que todos esses erros que o senhor citou tiraram parte do apoio popular do nosso partido, como conseguir isso? Eu acho que nós estamos avançando rapidamente nessa direção, não só porque o governo Temer vai se decompondo, não só porque as delações mais recentes mostram que o discurso falacioso de que a corrupção começou com o PT vem caindo, não só porque o ano 2017 começou com enormes mobilizações e com uma recuperação fantástica da imagem do presidente Lula e do PT, mas porque também nós vamos avançando na fissura dessas instituições do golpe. Então, é evidente que se a gente for imaginar que eles fizeram tudo isso que fizeram, movimentaram céus e terras para rasgar a Constituição, estão entregando todas as conquistas do nosso governo. Eles vão fazer tudo isso para bater nas costas do Lula em 2018 e falar toma, devolve para ele, foi mal, me desculpe, não. O caminho do golpe é aprimorar cada vez mais o seu caráter autoritário, é criminalizar o Lula, é criminalizar o PT, é caçar se necessário o registro partidário do PT, impedir a candidatura do Lula. Então, nós vamos para um processo de maior radicalização política. As pessoas que veem que o único horizonte nosso é apostar na eleição de 2018, recentemente, lideranças importantes do nosso partido falaram em virar a página, em distensionar o país, que prender o Lula é uma bobagem, é perda de tempo, que isso é coisa para os advogados. Tudo isso são visões de que o golpe é passageiro e de que o golpe será solucionado apenas com a manutenção do calendário institucional. Nós estamos acumulando força e nós temos que perceber que é possível uma evolução de uma crise política que torne necessária, não para o PT, mas para o Brasil, para o sistema político uma ampla reforma e antecipação de eleições presidenciais. Tá certo. Muito obrigado. Valeu, meu caro. Obrigado a você. Esse foi mais um para a entrevista. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.